Já a Frente Comum afeta a CGTP, recusa o fazeamento que está a ser proposto pelo Governo e volta a pedir que sejam descongelados os aumentos salariais. Ana Voila, a coordenadora da Frente Comum, diz que vão ser aprovadas novas formas de luta. Há uma coisa que do cenário com muito furiado foi dito, é que é fazeado para toda a gente e que só podem gastar 200 milhões, e que o valor total é 600 milhões, podem ver o número de trabalhadores que vão ser favorecidos com isto, ou se forem todos, um bocadinho que vão levar. O que eu sei é que dia 3 vamos aprovar uma forma de luta, porque, e já dissemos isso ao Governo, vamos aprovar uma forma de luta porque não aceitamos facilmente as posições remuneratórias e não aceitamos mais um ano sem descongelamento de salários e de outras matérias que estão constatadas no orçamento.